Olá meus queridos! Olá pessoal! Qual é o jogo que vamos jogar hoje, Eric? Cidade Luminosa, né? Não é, eu inventei a tradução aqui. É um jogo lindíssimo, lindíssimo! Todo filmado, feito com fotos, né? E é lindo, lindo! Vamos lá! O personagem principal eu não acho tão lindinho. A gente não jogou ainda, mas pelo que eu vi do jogo ele é lindíssimo. Espero que ele faça jus à beleza que eu imaginei que ele seria. Olha lá, Eric! Cidade Luminosa! Vamos lá! Olha isso, Eric! Grandad's House! Tem que entrar aqui? Olha só! Olha que lindo! Olha que lindo esse design, meus queridos! Olha aí, Eric! O que o personagem está falando? Não, aqui! Grandad's House! Não, eu vou sair! Calma aí, eu te pôr aqui, perdoa aqui! Temos um problema na cidade, eu acho que vamos precisar de um copo de chá, uma xícara de chá antes de eu dizer pra você. Eu quero saber, eu quero te mostrar alguma coisa, dê-me um momento para olhar na minha estante de livros. Você faria um favor de me fazer um chá? É point and click o jogo, tá? Olha que design legal, meus queridos! Olha que bacana! Aqui a gente faz e faz um chazinho para o rapaz. Olha que bonito! Olha que bonito! É um jogo criado por designer mesmo, né? Drag, pegamos aqui, um saquinho de chá e jogamos na xícara. Olha, Eric! O que é isso? 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 Aí tá ensinando... Não, você não pode! Nossa, tão quebrando alguma coisa! Que genial! Tira suas mãos de mim! Slam! Acho que levaram embora o grandpa dele. O que é isso? Que jogo lindo! Ele tá me surpreendendo mais do que eu imaginava. O que é isso? Ah, não dá, mano. Agora a gente sobe aqui. Olha, Eric! Ele deixou cair alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos examinar aqui. Olha, Eric! Um hand manual. Vamos ver. Ele vai ser útil, mas temos que olhar ele depois. Isso aqui funciona como um tutorial, né? Na verdade. Agora a gente vai sair da casinha. Olha que lindo esse gráfico. Aí ele dá uma perspectiva. To the city. O que você tá achando, Eric? Legal! Bonito? Jogo? Sim! Aí, eu can't see. Aí, ó. Agora tudo baseado em fotos mesmo. Fotos de miniatura. O bonequinho virou... Essa é a cidade. Essa é a cidade. Então, vamos lá. Precisamos achar um lugar, uma maneira de subir aqui. Lembrando que é um adventure. Então, adventure temos que nos aventurar aqui. Então, se ela se pendurar lá, não dá sorte. O que é que ela pensou? Ela pensou alguma coisa? Não sei o quê. Se o manual vai servir pra alguma coisa? Olha, agora o manual virou de... Olha só, Eric! Que interessante... Nossa, você tá de sacanagem com o manual. Eles tão loucos, né? O manual... Ele tem... Não, Eric. Tem 900 páginas, Eric. E todas as páginas estão aqui. Não, aí eles ficaram loucos, né? Aí a pessoa que fez esse jogo tem problema. Olha isso, Eric. Ele tem que demorar mil anos pra fazer esse jogo. Vai demorar mil anos pra fazer e pra jogar, né? Inclusive. Tá, vamos pegar aqui, ó. Tem um negocinho aqui, parece. O que é isso aí? Aqui em cima não deve ter nada, né? Coloca um adventure. Isso aí já sabemos. Clica no adventure. Drag. Olha, cara. Ele já deu uma dica aqui, né? Já tem que colocar aqui. Tutorial, né? Pra ensinar as pessoas a jogarem. O que ele vai fazer com esse negocinho? Olha, o sininho. É uma solução meio sem sentido, né? Olha que bonito, Eric. Olha isso, olha isso. Olha que bonito. Que bonito, meus queridos. Legal. Então, quem é você? Eu sou Lumi. Estou tentando achar meu avô. Você ouviu em algum lugar? Seu avô? Duvido. Como ele parece? É velho com um bigode grande. Você está dizendo Redman? Não, não vi. Você me pegou. Quer? Falou que ela está atrapalhando ele. É isso? Olha isso. Que bacana. Minha TV. Não. Outro corte de energia ridícula. E acabou a energia, Eric. Ele está usando o botão. Esse botão para operar o green check. O que é green? Wind check. Guindaste? Talvez seja um guindaste. Tá aí. Desce aí, menininha. Lumina. Eu, sinceramente, gostei muito do jogo. Gostei muito do design do jogo. Que era a abertura lá. Foi uma das aberturas mais incríveis que eu já vi. O que ela falou? Eu adoro essas luzes, mas elas definitivamente parecem... Ficam melhores quando estão ligadas. Olha, Eric. O puzzle. Vamos lá. Me ajuda aí, Eric. O Eric é bom de puzzle aqui. Então, esse... Deixou o Eric fazer esse puzzle. Olha que legal. O puzzle é de papel. Eu acho que você tem que seguir essas setas, Eric. Segue as setas. Não, já foi... Ih, Eric. Tá, o Eric está ruim. O que eu tenho que fazer? Já sei. Tem que seguir a seta, Eric. Aqui, ó. Essa. Aí a seta vem pra cá. Aí aqui, ó. Vem pra cá. Aí aqui vem pra cá. Aí aqui... Vem pra cá já não dá mais. E aí a gente não consegue. Tem que começar nesse. Aí vem nesse. Nesse. Desce. Não dá. Perdeu. Ah, é isso, tá? A regra é essa. Só que assim. Vamos ver se dá assim. Não dá. Perdemos de novo. Calma. Calma. Nossa, eu tô jogando mal aqui. Peraí. Calma, Eric. Vamos pensar. Essa. 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 Vem pra cá. E vem pra cá. Ganhando. Aê. Ali é de papel. Bacana. A gente não conversa mais com o rapaz aqui, não? Não, né? Eu só não... Então, eu tava falando. Eu só não... Eu não achei muito bacana o desenho do... O design do personagem em si. Mas o jogo é lindo demais. Lindo demais. O que que você tá achando, Eric? Legal. Olha, mais um puzzle. O Eric gosta de puzzle, meus queridos. O que que a gente faz aqui, Eric? Olha, mais, mais, mais. É, isso é uma dica. Mas parece que a gente não consegue clicar nada ainda aqui. Acho que depois que a gente vai ter que mexer nisso. Não tem nada funcionando ainda aqui. Esse manual deve dar alguma dica, né? Acho que a gente... Olha só, Ericinho. O que que ela falou, menina? Panelas sujas. Velhas e sujas. Eu lembro quando o vovô estava dizendo que nunca... É... Nunca é demais ter muitos limões. Pegar um monte de limão aqui, ó. Isso aqui eu tô desconfiando. É um livro de receita? Ah, receitas com limão. Uuuu, Eric. O que? Aí é a dica pra aquele puzzle. E agora? Será que é esse e esse? Acho que esses X, né? Sei lá. Marmelada de limão. Pegamos já o negócio. Agora a gente vai ter que ver se... Se a gente consegue... O que você tá achando do jogo, Eric? Ué, o que aconteceu? Usar aqui? Não. Tem que usar os limões. Será que a gente usa os limões? Pera, primeiro vamos tentar usar isso. Aí, Ericinho. Ah, ele pôs... É como se fosse um... 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 E agora? Isso deve estar num livrinho aqui. Vai ler esse livrinho inteiro, Eric? Não. Inclusive aqui no gameplay. Vamos ler ele inteirinho. Não. Pensou? Que gameplay emocionante. Terminar no ano 10.800. Não, 100.800. 100.800? Uhum. É. É, meus queridos. Não vou procurar nesse livrinho aqui, não. Vocês me desculpem. O nível de paciência não é tão grande assim. Qual que é o seu nível de paciência, Eric? Rui. Rui? Só usa o limão, papai. Acho que tem que subir aqui. O limão não adianta, Eric. Vai usar o limão pra quê, lá? Acho que ela vai subir aqui, ó. Acho que vai lá na cabine lá daquele rapaz. Ela não vai na cabine, não, hein? Fazer outra coisa aqui. Vamos lá, vamos subir aqui. Mas é muito bonitinho, né, Eric? Muito bonitinho esse jogo. E aí, vamos conseguir entrar na cabine? Pegamos isso. E aí? Deixa eu tentar. A Eric vai tentar agora. Não acredito, Eric. Eu não acredito, meus queridos. Ih, não deu certo, Eric. Calma, mas acho que dá pra ela apertar aí, ó. Ah, ela apertou. Ó. Não vai fazer nada sem a energia elétrica, né? Sem o power. Desistir. Se a gente... A gente pegou o limão, né? O que a gente pode fazer com o limão? Tem que desistir. Não, não tem que desistir. Eu não sei. Eu keep trying. Peraí, menina. Menina. Não. Dá um limão pro rapaz, não. Se a gente prender esse negócio... Na antena aqui. Não. Porque quando for descer, ele zoa. Mas se a gente prender aqui na antena, talvez dê certo. Aê, rapaz. Agora a gente precisa fazer isso daqui, ó. Funcionar. Como a gente faz isso funcionar, Eric? Sem a energia elétrica não vai funcionar, né? Ah, tá. O painel da energia elétrica deve ser aquele lá, que tá zoado. Que pra mim parece grego e não tá funcionando nada aqui. Eu sei, menina. Não funciona. Sabemos, né, Eric? Uhum. Tá. Então descer aqui? Vamos descer aqui. Ela falou outra coisa. O que que ela falou? Ela falou outra coisa. Será que foi alguma coisa pertinente? Não sei. E aqui tem alguma coisa? Tem que colocar o limão aí. Por que que você vai colocar o limão, Eric? Porque eu preciso colocar o limão. Aquela vai ver que tá trancada. Não vai conseguir entrar. Tá enferrujado. Ah... Ah... A solução tá... Opa, tem um... Parece que tem um... Uma gavetinha aqui. Não, não funciona. A solução, Eric. A solução é a seguinte. Vamos ver o Eric. Vai tentar aqui. Eric, você vai fazer o que quando o animais está maluco? Caramba, Eric. Esse moleque, meus queridos. Me dá até vergonha. Olha, ele gira. Você vai fazer uma engrenagem de limões. Eric... Que impressionante esse moleque aqui, meus queridos. Mas e aí? Qual que é a dica, né? Não, deve ter alguma coisa relacionada, Eric. Ele tá relacionado aos polos, né? Posso ver um pouco? Uhum. Eu chutaria... Esse Eric é genial, esse moleque, meus queridos. Eu chutaria que a gente tem que pôr cada limão no polo norte e sul. Um polo positivo e negativo, né? Norte e sul. Então, eu chutaria que seria isso. Chutando, né? Eita, limão. Meu limão, meu limoeiro, Eric. Meu pé de jacarandá. Eu acho que a gente, mais ou menos, tá entendendo o que tem que ser feito aqui, Eric. O que a gente vai ter que fazer é... Deixar o X pra fora mesmo. Não é isso? Uhum. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, o que... Vamos tirar esses breguetes daqui. Um monte de limão. Com limão, você faz uma limonada. Se a vida te der limão, você faz uma limonada com ele. Com eles, né? Vamos evitar o X, tá? Vamos evitar o X. Aqui deve ser assim. Ah, tá. Uh! Aê, moleque! Luminous City. Eu sabia. Eu apenas precisava de um bom bash, uma boa porrada. Olha que sacanagem. Ele achou que foi ele que arrumou. Ele não sabia que foi a gente. Isso restaurou a energia. Ele não deu tempo de ler. Muito bom. Parabéns. Agora, com a energia, a gente vai conseguir fazer aquele puzzle lá. Qual? Aquele lá em cima. Ó! Ah, tá. Ele falou dos Lemon Trees aqui. Falou que é uma árvore de limão. Uma árvore de limão. Limoeiro. Agora, a gente aperta esse botão e vai funcionar lá o negócio e vai quebrar. Quer ver? Ó! Ah! Já sei. Na verdade, não é quebrar. Na verdade, a gente tem que pular por isso. Por aí. Quer ver? Que joguinho bom, viu? Gostei. O que ela falou, menino? Eita, não lembro. Agora, a gente solta. Espere! Não! Eita, olha que bonito, Eric. Olha o bichinho. Uou! Olha lá. O que é isso? Ó, ó lá. O que é essa comoção? É uma garota em cima do telhado. Está... Sim. Desculpe, você pode alcançar esse gato? Posso tentar. Vamos pegar o gato aqui. Fugiu, gato. É isso aí. Pegue, pegue. Persiga-o. Olha, que gato. Ele vive na... Não entrou aqui? Olha, que bonitinho. A vela louca do gato. Você achou meu pequeno Lier, querido. Eu estou preocupado por meus pequenos bichinhos. Agora o poder morreu novamente. Quem é? Não. Sua cidade? Não dá tempo de ler, meus queridos. Dá tempo de traduzir. Eu continuo prefeito. Ela é a prefeita da cidade, essa mulher. Eu não sei se você continuou prefeito. E aí? Há muitos gatos aqui. Bem, eu esqueço das coisas. Há muito poder para trabalhar aqui durante os anos. É ironia contra o poder. É? O pior do meu... Não dá tempo de eu traduzir, meus queridos. Vocês me desculpem. Sou tradutor simultâneo, não. Por que você tem bandeiras na sua sala? É onde eu trabalhava. Eu movia tudo. Eu precisava mover... Mover junto com tudo do passado. Mas você... Você manteve as bandeiras. Eu... Eu gostaria de manter um cerimonial. Bem, eu gosto do design. Obrigado, querido. E aí? Vai dar para a gente uma bandeira? Não. Repete toda a conversa. Tem alguma coisa para a gente pegar aqui ou não? A única coisa usando esses livros são... São os gatos. Eu vi que você tem interesse na minha fotografia, querido. Ah, vamos descer aqui. O que tem de mistério lá embaixo? Olha só a engrenagem. Puzzle, Eric. Olha lá. O negócio do Eric é puzzle, né, Eric? Será que a gente vai conseguir esse puzzle? Não deu? Por que que não deu? Ah, tem os números, você viu? O Eric tá tentando aí. Também não. Parece que tem o mesmo tamanho. Não. Tentar, Eric. Quintos. Eric. Também não. Ela não tá encaixando, Eric. Não adianta. Se uma engrenagem não encaixar com a outra, a engrenagem não faz... Não tem utilidade, entendeu? Utilidade da engrenagem é quando uma encosta na outra. Aí, não tem utilidade também. Peça grande tem que ser aqui, né? Ou pode ser aqui? Não. Vamos na ordem aqui, ó. Aqui tem um negocinho que mexer, ó. Beleza. É fácil, esse puzzle, porque é só a gente na ordem. Esse encaixa aqui. Esse encaixa aqui. Aqui tem que ser um pequeno, né? Não. Pode ser aqui um pouquinho maior. Magavilha. Não é esse. Por que que não tem encaixando esse? Ah, então a gente não tem que usar todos os... Pera aí. Não faz sentido se a gente colocar lá e aqui, né? Então esse aqui a gente tira. Isso é só pra confundir a gente, ó. O certo é aqui. Ah, moleque. Não. Esse. E aqui, a última. Aqui eles só servem pra confundir esses... Aí, é isso. Entendeu? Agora, tá faltando algum elemento aqui, ó. Já colocamos a desengrenagem, mas tá faltando um elemento. Vamos ver. Vamos sair da casa aqui. Vamos explorar outras vizinhanças. Ó, tem um negocinho aqui pra abrir. O que é isso aqui? Puzzle. Você gosta de puzzle? Gosta mesmo? Ó. Tem alguma... Isso daqui tá relacionado a isso. Tá vendo? Aqui é uma escada. Isso aqui é um negócio de girar. Tá faltando peça aqui pra gente montar esse puzzle. Você tem que colocar essas peças aqui, ó. É isso? O Eric bocejando, vocês já devem estar imaginando que o Eric tá achando esse jogo emocionante. Certo, Eric? O que significa esse bocejo? Legal. Eu mereço, meus queridos. Eu mereço. O Eric boccejo. O Eric boccejo. O Eric boccejo. O Eric boccejo. Como eu posso te ajudar? O que você tem? Eu tenho peixe, mas não chips. Acabaram as batatas. Ou não. Não todas. Eu posso servir peixe sem chips. Desculpa, mas... Mas eu não tenho nada pra você Ela não pode servir Peixe sem chips Tá Não lembro direito a pista aqui, né? Mas é a vida E aí, vamos acabando com o gameplay? O que você acha, meus queridos? Isso aqui era só pra gente mostrar O comecinho do jogo mesmo Dá as primeiras impressões E eu gostei, achei o jogo bom A gente vai voltar a jogar depois Não aqui no canal Um adventure eu acho que não funciona muito bem Se a gente não sabe exatamente todos os puzzles Porque ele fica meio chato Então acho que aqui no canal a gente não vai continuar A gente vai continuar em off, né, Eric? Em off acho que a gente continua com o jogo Porque é um bom jogo, viu? É um jogo que vale a pena Bem feitinho Simpático Interessante E acho que a gente vai continuar jogando ele É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um joinha pra gente Adiciona os favoritos Comentem Vai jogando aí, vai jogando Olha, esse tava mostrando esse formato aqui Então, mas foi exatamente isso, Eric É isso, meus queridos Se inscrevam no nosso canal Se ainda não se inscreveram O que mais? Divulguem o vídeo Dá um joinha Adiciona os favoritos Valeu Beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau